Música Eu me ofereço inteiramente toda a nós E em prova da minha devoção Eu hoje nos dou o meu coração Música A fé e a gratidão são os dois sentimentos mais sublimes Que devem brotar no coração dos homens Para a comemoração do nascimento de Jesus Que o verdadeiro sentimento do Natal Esteja presente em todos os lares Que o ano novo seja de muitas esperanças E realizações Música Natal de Luz 2022 Música